Olá, clientes do shopping das impressoras, que prazer estar aqui com você de novo. Eu quero te mostrar hoje o aplicativo da Cônica Minolta, você já conhece? Olha só, eu baixei ele aqui no meu celular, você encontra na loja de aplicativos do seu celular também, tá bom? Aqui você ganha praticidade pra fazer impressões pros seus clientes no dia a dia, você consegue fazer impressões de imagens direto do seu celular, olha só que bacana. Vou fazer uma impressão aqui pra mostrar pra vocês como funciona, tá bom? Então eu venho aqui na minha galeria, escolho a imagem que eu quero imprimir, tá? Já selecionei, vou clicar em print e ela vai iniciar o processo de impressão aqui na minha máquina. Olha só, já recebeu a informação de impressão, tá? Já está carregando aqui e olha só, já me traz aqui a página prontinha, olha que bacana. Olha só que legal. Impressão rápida, com qualidade, tá vendo? Kit Toner aqui, ó, é com o shopping das impressoras, tá bom? Quer saber mais sobre o aplicativo, o que ele faz além disso? Vem cá, entra em contato com a gente, não deixe de assinar aqui no sininho, curtir nossa página no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube também, tá bom? Vem e fala conosco, vem pro shopping das impressoras você também.